Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar dois ataques de CV3 aqui ó, muito da hora Bem louco! Um ataque aqui ó, muito show, só pelo layout que dá pra ter uma ideia ó, que foi com bruxa, lançador e feitiço de moncego Cara, muito insano esse spam aí ó, cê sabe, eu escolhi o layout, é fortíssimo E o outro com DG Electro, DG Electro tá em alta aí no CV3 Se você curte DG Electro, cara, ó, dá pra utilizar aí, ó, e se dá bem nos ataques Não esquece de deixar seu like aí, seu like é super importante pro crescimento do canal Se você for novo no canal, já te convido a se inscrever e ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos Porque sempre eu tô trazendo novas estratégias, ó, ataques diferentes Que vai te ajudar demais você imitar aí nos ataques Eu vou mostrar como que é utilizado esses dois ataques DG Electro e esse expansão com bruxa e lançador e feitiço de moncego E gole de gelo, tava esquecendo, gole de gelo também Cara, muito top Pode utilizar qualquer um desses ataques aqui, ó, que você gostar mais O terrestre ou aéreo Que você vai virar mito aí, ó, facilmente A gente puxou uma guerra aqui, ó, e veio um clan BR Titãs aqui, ó E a gente deu 8 PT e os caras deram um Um X15 Só eu já ganharia a guerra deles Porque eu fechei esse 2 e fechei o 5, ó Se o pessoal do Titãs fosse inscrito no meu canal Com certeza eles tinham dado mais PT aí, ó Fica moscando, não se inscreve Então eu fechei esse aqui com DG Electro E fechei esse aqui com expansão Expansão cabuloso aí, ó Muito top, cara, esse ataque E o DG Electro tá em alta Eu vou começar com esse expansão maluco aqui, ó Esse ataque é muito show, cara Cara, esse expansinho aqui Se você pegar um layout top É aquela questão, cara Não é todo layout Que você vai ver esse ataque aqui E você vai utilizar ele em qualquer tipo de layout E vai dar certo Tem que saber Você escolheu o layout Por isso que é bom você aprender várias estratégias diferentes Caso você dê um olhar Ah, uma estratégia que você gosta Não dá pra você utilizar Aí você usa essas outras estratégias Igual aqui, ó Pra usar Sempre olha Onde você for utilizar o moncego Por exemplo aqui, ó Eu poderia fazer uma entrada aqui Ó Entrava aqui com o bonde, ó Caso bruxo lançado E os golos de gelo Uma lateral dessa, ó Qualquer uma E no final aqui, ó Onde você vai utilizar o moncego Sempre observa, ó Sempre observa Eu fazendo a entrada aqui, ó E eu utilizar o moncego nessa lateral aqui, ó Por exemplo, se eu utilizar o moncego aqui, ó Só vai ter uma Duas torres do mago Se eu usar eles aqui Só vai ter uma E duas, ó Aí fica fácil Sempre observa Onde você vai utilizar o moncego Se você entrar aqui por baixo Aqui em cima Tem muito torres do mago Tem o disseminador Não vai dar certo Tem um risco enorme de dar merda E você fazendo a entrada Desse lado Desse, ó Você já pega o disseminador E já pega as torres do mago Como eu fiz aqui, ó Eu soltei uma bruxinha aqui, ó Outra aqui já pra dar uma funiladinha Entrei com 5 golas de gelo Entrei com o carro E esse ataque aqui é utilizando o carro Não tem como levar muito feitiço Eu levo 2 fúrias E 5 feitiços de moncego E 3 gelo Chegando aqui, ó Jogo uma fúria E uso o poder do guardião E jogo outra fúria aqui, ó Pra garantir o centro de vila Ó As tropas vão cair aqui, ó Você já pega isso aqui, ó Aí eu entrei Como eu entrei com o bonde aqui, ó Pegou isso aqui tudo Aí eu entrei com o moncego aqui, ó Porque a rainha, uma tropa minha Veio pra essa lateral E eu aproveitei e entrei com o moncego Pra manter elas vivas Aí só fui congelando aqui, ó Congelei essa torre do mago Ó Congelei essa torre do mago Usei 2 gelos Aqui eu entrei com a campeã Pra pegar essa torre do mago aqui, ó E utilizei outro gelo aqui, ó Nessa outra torre do mago E aqui eu uso o poder do guardião Pra você garantir que o carro Chega até o centro de vila Beleza Aí pro carro pegar o centro de vila Senão o centro de vila ri pro moncego Eu vou mostrar aqui, ó Como que foi utilizado É bem simples, cara É bem fácil Olha aí, ó 10 bruxas 14 lançadores 5 goles de gelo Aí faz uma fúria 6 feitiços de moncego E 3 gelo E pega uma fúria no castelo Uma bruxinha já dá uma afuniladinha, ó Dropa os 5 goles de gelo em linha As bruxinhas em linha E entra com o carro atrás, ó O gole de gelo não solta o carro primeiro, não Senão o carro vai levar pancada E vai abrir rápido Só os goles de gelo é pra poder tancar as defesas, ó Ó, joga uma fúria e usa o poder do guardião, ó Pra blindar o bonde aqui, ó Porque tem muita defesa batendo E o carro Garantir que o carro Chega no centro de vila Porque o carro Os iete 2 iete Que eu pego No carro aqui, ó Pra garantir que pega o centro de vila Mas aqui algumas tropas Calam aqui pra dentro Mas se rodar tudo Não tem um risco De não pegar o CV Porque o carro chegando aqui O carro pega, ó Ó, peguei o Tinha 3 goles de gelo no castelo, ó Nível extremo Ó, tá vendo aqui, ó Ó o bonde aqui Um monte de bruxa A minha rainha nessa lateral Se eu dropar aqui Não vai adiantar Eu já aproveito que essa defesa Tá distraída E já pra manter As minhas tropas vivas, ó Aí eu já entro nessa lateral, ó Ó, vai congelando Tá vendo? Antes de irritar, ó Não deixa a torre do mago irritar, não, ó Já entrei com a campeã Aqui embaixo, ó Ó, e guardei um gelo Pra essa Pra essa torre do mago Aqui no final, ó Ó, porque as bestas Tava distraída Com o iete da barraca, ó Do carro Aí a campeã, ó Entrou praticamente sem tomar dano, ó Porque as bestas Tava distraída Ó, e não perde tempo, ó Tá vendo? Já veio aqui Eu já congelei, ó E vou usar o poder da guarda Da campeã Pra dar um dano Na torre do mago Pra os moncegos pegarem rápido E já era, ó Olha aí Olha aí, ó Rainha viva Guardião vivo E a campeã Com a vida cheia ainda, ó E os moncegos E os bruxinhos Olha o tanto que é de boa Ó, 3 heróis vivos E um monte de bruxa viva E um monte de moncego Olha o tanto que é de boa Pode utilizar aí, ó Mas escolhe o layout certo, cara Onde você dá pra utilizar o moncego Não adianta você fazer uma entrada Onde você for utilizar o moncego Não tem muita torre do mago Tem muito Aí tem um risco de dar merda Mas sabendo escolher o layout aí, ó GG O PT com o DG eletro foi aqui, ó O DG eletro tá muito forte Esse DG eletro aqui, ó Mas é Pra dar certo É você acertar o lado Se você acertar o lado certo De entrar Você se dá bem, ó Eu tô usando ele há pouco tempo Tem pouco tempo que eu tô utilizando Esse ataque E já consegui dar o PT, ó É aquele esquema Não é que você vai usar o DG eletro E você vai petezar Todo layout que aparecer na frente Porque CV3 não é fácil dar PT, cara Mas a porcentagem altíssima E chance grandíssima De você dar o PT é garantida Com DG eletro Sabendo fazer uma entrada top Aí aqui, ó Qual foi a minha ideia, ó Soltar um DG eletro aqui Pra dar uma afunilada E entrar com o rei aqui, ó Nesse depósito Pro rei bater aqui E vir pra essa lateral, ó E eu entrar com a rainha aqui, ó Pro rei e a rainha vir aqui, ó E aqui eles não assonam o castelo Porque se tiver lava E o castelo sair Chateia Ó, afunilando aqui O rei e a rainha E o outro DG eletro afunilando aqui Eu entro aqui, ó Solto os balões em linha Os DG eletro em linha Entra com o Gordião Usa o poder Logo você dropar tudo aqui, ó Rapidão Você usa o poder Joga uma fúria aqui E outra aqui, ó Você entendeu, velho? Duas fúrias Um do lado da outra, assim, ó E já usa o poder do Gordião Na entrada É o esqueminha Que a galera tá usando agora Não deixa pra utilizar Aqui no meio, não, ó Usa no início Pra quando O DG eletro chegar aqui Chega tudo blindado E com a vida toda Aí já entra na fúria, né Já sai moendo Quando pegar o castelo Que tiver aqui no meio Você entra com o dirigível Entra com o dirigível aqui Igual que tinha o disseminador Eu congelei Joguei outra fúria aqui, ó Então uma fúria Duas fúrias na entrada Uma no meio E uma no castelo aqui Eu não sei ver O dirigível Que eu pego o dragão E balões Pra pegar o centro de vila Aí depois eu entrei Com a campeã aqui, ó Pra eu pegar Essa outra antiaérea aqui, ó Que o DG eletro veio aqui, ó O rei afunilou aqui, ó Ó, fica só um caminho estreito Pro DG eletro entrar Não muito estreito E nem muito largo, ó Ficou isso aqui, ó Ó, ficou uma largurinha boa E aqui, ó Sobrou os quatro heróis vivos, cara E ainda foi Swag e Rainha Foi, foi Tá muito forte, cara Pode utilizar aí Que você vai petezar demais Com esse ataque aqui Eu gosto sempre de entrar Fugindo do Dispersor Se for na liga Aí faz uma entrada aqui, ó Que mesmo se der merda Aí você garante duas Na liga eu oriento Entrar mesmo sendo De frente o Dispersor Mas aí você congela Vai utilizando gelo E entra com o bonde aqui, ó Agora se for guerra normal Aí você pode entrar longe Usando o Blimp Pra pegar o CV Se for entrar no rumo aqui Eu uso o balãozão Aí não precisa usar o dirigivo Entra com o bonde aqui, ó Põe a Rainha Numa lateral Mais o rei E entra aqui, ó Na liga Senão você vai fazer merda E uma estrela aí E vai ficar puto Eu vou mostrar aqui, ó Como que foi Foi executado Ó Vou entrar com o rei aqui, ó Ó Pro rei bater aqui Pra ele não vir pra cá Se ele vir pra cá Já vai atrapalhar Ó Só tem ele mais de lado Ele batendo aqui Ele vem pra fábrica, ó Aí já vou usar um DG elétrico ali, ó Pra não deixar Pra essa lateral não ficar muito larga Ó Ele vai pegar aqui Já vai dar um direcionamento E afunilar, ó Ó O rei e a rainha Já vai pegar toda essa lateral Ó Já dropei, ó Deu uma afuniladinha Já entrei, ó Ó Em linha O DG elétrico em linha E utiliza o poder, tá vendo? Utiliza o poder Joga uma furinha na entrada Ó E a outra no outro lado Um lado da outra, ó Aí você vai utilizando gelo E eu tomei apanhando esse gelo Cara, que eu fico sem saber onde usar Mas Aí, ó Eu sempre dou preferência de disseminador, ó Ó Quando o bonde chegou aqui no centro, ó Ó Joga outra furinha aqui no centro E entra com o dirigível Ó Aí eu congelei aqui, ó O disseminador Pra não abrir o dirigível antes, né E vou jogar uma furia, ó Eu levei um veneno aqui Mas foi inútil Poderia ter segurado o veneno Porque eu entrei com a campinha aqui, ó Saiu umas caveirinhas, ó Eu poderia ter usado o veneno aqui, ó Eu joguei o veneno em cima do centro de vila Achando que ia ter caveira Não Ó, eu ainda tinha um gelo, ó Quando, ó Vou congelar aqui, ó Esse Esse gelo eu mitei, ó Porque ajudou Senão a campeã ia morrer, ó Ó, e a campeã O gelo mitou aqui, ó Vai pegar Ela não vai morrer, ó Ó, ainda tinha um DG eletro vivo Parece que ela é 2 ou é 3 Todos os heróis vivos, ó Ó, rainha viva Foi swag rainha Nem precisou usar o poder, ó O rei vivo Guardião vivo A campeã viva Olha que top Cara, tá muito apelão, ó 3 DG eletro vivo E o DG do... E o dragão do que eu peguei Não dirigiu Cara, todos os heróis vivos Olha que top Ainda swag rainha, ó Olha o tanto que tá show Eu tô usando eles, cara Tô dando porcentagem muito alta Não é que eu tô usando Vou dar 10 ataques com DG eletro Que eu vou dar 10 PT Você vê 13 O trem é complicado, cara Mas a chance de PT é altíssima E a porcentagem alta Se você encaixou É hippie É PT na certa Então é isso aí, ó Dois ataques aí, ó Muito top, cara Muito forte Bem da hora Não é muito difícil de usar É bem de boa É só você treinar, velho Pede e faz as tropas aqui, ó Esse com as bruxinhas E os moncegos E o gole de gelo Ou o DG eletro Faz e pede desafio Dá umas treinadas Você utilizar Se você pegar o esqueminha aí, ó É fácil, cara Não tem muito segredo Você vai imitar Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder O próximo vídeo Compartilha aí Pra aqueles amigos Seu main noob Pra eles imitar aí Com esses ataques E falou Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau